Olá pessoal, de volta com a nossa aula 6 de trigonometria. Antes de começarmos, eu vou reiterar aquele pedido, né? Para que vocês sempre, todos aqueles que assistirem, façam um pequeno comentário. É uma coisa simples, rápida, tá? Legal, tá bom, mal, não, tem que melhorar isso e tal, para ajudar a gente, tá? Isso é um aviso, é um pedido meu, isso é muito importante para mim. E o outro pedido é que, aí não é um pedido, é um aviso. Agora eu estou colocando as aulas lá no grupo Intermate, então as aulas estão postadas lá também, tá bom? Então vamos aqui. Porque na questão 1 ele fala assim, se seno de θ, se seno de θ, mais seno ao quadrado de θ, mais seno ao cubo de θ é igual a 1, prove que o cosseno à sexta de θ, menos 4 cosseno à quarta de θ, mais 8 cosseno ao quadrado de θ é igual a 4. Então é uma demonstração, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Vou deixar o seno de θ aqui, mais seno ao cubo de θ. E vou passar esse seno ao quadrado para o outro membro da equação. Então esse termo eu passei para o outro lado da equação. Então ficou seno de θ, mais seno ao cubo de θ, igual a 1 menos seno ao quadrado de θ. Bom, repare que eu posso colocar o seno de θ em evidência. Colocando seno de θ em evidência, eu vou ter aqui 1 mais seno ao quadrado de θ. E observe que pela relação fundamental da trigonometria, a gente sabe que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, isso é igual a 1. Então se eu passar o seno ao quadrado para o outro lado, eu fico com 1 menos seno ao quadrado, sendo igual ao cosseno ao quadrado. Então eu substituo isso aqui por cosseno ao quadrado de θ. verifique que a nossa equação, nossa equação, toda ela é em cosseno. Toda ela está em cosseno. Não aparece o seno. Então nós temos que arrumar um jeito de eliminar esse seno daí. Temos que arrumar um jeito para isso. Legal? Então vamos pensar de uma maneira. Olha só. Aqui eu tenho seno de θ que multiplica repara, o 1 ele é o seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. É a relação fundamental. Mais cosseno ao quadrado de θ isso é igual a cosseno ao quadrado de θ. Repare. Aqui eu fiquei com seno de θ igual seno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ dá 2 seno ao quadrado de θ. 2 seno ao quadrado de θ só que seno ao quadrado de θ posso dizer que é 1 menos cosseno ao quadrado de θ e com isso eu elimino quem? Eu já vou eliminando o cosseno da E. Pronto? Aqui ficou 2 seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Então 2 vezes 1 mais cosseno ao quadrado de θ. Certo, gente? Tá? Então veja o que nós vamos ter aí. Nós vamos ter seno de θ que multiplica 2 menos 2 cosseno ao quadrado de θ com mais cosseno ao quadrado de θ vai dar menos cosseno ao quadrado de θ. Isso é cosseno ao quadrado de θ. Tá? Bom esse cara está me atrapalhando. eu vou levar toda essa equação ao quadrado. Vai ficar assim, ó seno ao quadrado de θ é igual a 2 menos cosseno ao quadrado de θ ao quadrado cosseno ao quadrado de θ elevado ao quadrado. Elevei todo mundo ao quadrado. Ora com isso esse seno ao quadrado de θ eu vou substituir 1 menos cosseno ao quadrado de θ lá da relação fundamental da trigonometria. Isso aqui é um produto notável, né? O quadrado de uma diferença. Então o quadrado primeiro 4 menos 2 vezes o primeiro pelo segundo esse vezes esse 2 vezes então vai dar 4 cosseno ao quadrado de θ mais o quadrado do cosseno ao quadrado de θ então vai dar cosseno a quarta de θ isso é igual cosseno ao quadrado elevado ao quadrado vai dar cosseno a quarta de θ bom agora eu não tenho mais seno, né? Eu não tenho mais seno se eu aplicar a distributividade aí certamente eu devo chegar aonde eu quero então olha lá 1 vezes 4 vai dar 4 1 vezes menos 4 cosseno ao quadrado dá menos 4 cosseno ao quadrado de θ 1 vezes cosseno à quarta dá cosseno à quarta de θ menos 4 cosseno ao quadrado de θ esse vezes esse vai dar mais cosseno a quarta de θ e esse vezes esse menos multiplicação de potência de uma base repete a base cosseno de θ 2 mais 4 6 isso é igual a cosseno à quarta de θ tá? se tudo estiver certinho nós vamos chegar lá aonde nós desejamos tá? que é exatamente aqui ó ó cosseno à sexta apareceu aqui ó menos cosseno à sexta de θ cosseno à quarta tá? eu tenho um um de um lado e um do outro vai anular vamos passar de um lado pro outro anula então vai sobrar aquele mais quatro cosseno a quarta de θ menos cosseno à sexta menos cosseno à sexta não cosseno à sexta já foi um dos primeiros o que está faltando menos quatro cosseno ao quadrado ou menos quatro cosseno ao quadrado a menos oito cosseno ao quadrado de θ e vou passar esse quatro pro outro lado menos quatro tá? repara-se agora agora que se a gente multiplicar a equação por menos um vamos chegar onde gostaríamos cosseno à sexta de θ menos quatro cosseno à quarta de θ mais menos mais oito cosseno ao quadrado de θ igual a quatro então tá aí se isso acontece então acontece isso tá provado lá tá? muito bem aprovado a nossa o nosso exercício 1 você poderá encontrar a solução como eu falei no início detalhada lá no grupo intermático no facebook grupo intermático no facebook está lá a aula de hoje aula 6 detalhada pra vocês vamos ao exercício 2 ele fala assim seno de θ mais seno ao quadrado de θ vale 1 então acho o valor do cosseno elevado a 12 mais 3 cosseno elevado a 10 mais 3 cosseno elevado a 8 de θ menos 1 tá? então parece uma complicação muito grande né? uma complicação muito grande isso aí tá? bom repara uma coisa é daqui eu posso tirar cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1 que é a relação fundamental da trigonometria tá? então isso quer dizer pra gente o que? essa soma aqui de cima ela é igual a soma de baixo se essas parcelas são iguais então essas parcelas aqui deverão ser serem iguais também então seno de θ vale cosseno ao quadrado de θ tá? seno de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1 dado do problema relação fundamental cosseno de θ mais seno ao quadrado de θ vale 1 então se essas duas somas são iguais a 1 e essa parcela é a mesma então essas duas são o que? são iguais rigorosamente iguais bom o que que nós vamos fazer então? vamos pegar lá a relação que ele deu cosseno ele quer calcular né? cosseno de 12 elevado a θ cosseno θ elevado a 12 perdão mais 3 cosseno de θ elevado a 10 mais 3 cosseno 8 cosseno θ elevado a 8 mais cosseno a sexta de θ menos 1 tá? eu vou fazer o seguinte tudo isso aí tem cosseno de θ já reparou? tudo tem cosseno de θ vamos colocar o menor expoente 12 10 8 6 vamos colocar cosseno a sexta de θ em evidência é como se fosse um x6 né? então eu vou ter cosseno a 12 de θ dividido por cosseno a sexta vai dar cosseno a sexta de θ mais 3 dividido por 1 dá 3 cosseno a décimo dividido por cosseno a sexta vai dar cosseno a quarta de θ mais 3 cosseno a oitava dividido por cosseno a sexta dá 3 cosseno ao quadrado de θ esses expoentes são subtraídos e cosseno a sexta de 1 de cosseno a sexta dá mais 1 deixar esse menos 1 do lado de fora agora você tem que perceber que na verdade isso aqui é um produto notável né? repara isso é o mesmo que cosseno ao quadrado de θ mais 1 elevado ao cubo não é isso? olha lá cubo do primeiro cubo de cosseno ao quadrado é cosseno à sexta esse aqui elevado ao quadrado vai dar cosseno à quarta vezes 1 cosseno à quarta de θ 3 vezes 3 cosseno à quarta de θ aí é o contrário 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo quadrado de 1 é 1 vezes o primeiro que é cosseno ao quadrado dá cosseno ao quadrado 3 vezes 3 cosseno ao quadrado de θ mais o cubo de 1 que é 1 então isso aqui é o produto notável cubo de uma soma é a mais b elevado ao cubo só que é cosseno ao quadrado de θ mais 1 ao cubo bom eu acho que com isso a gente deu um passo grande né eu acho que a gente dá um passo grande com isso aí por que que a gente vai dar um passo grande com isso aí olha vamos reparar no que nós temos lá tá vamos reparar no seguinte se o cosseno à sexta de θ se tem seno de θ e cosseno ao quadrado se eu elevar ao cubo eu vou ter que seno ao cubo de θ vai ser cosseno ao quadrado elevado ao cubo o que vai dar a cavada é um cosseno à sexta de θ então isso aqui é o mesmo que o que? seno ao cubo de θ tá por outro lado o que que a gente pode dizer a respeito do cosseno ao quadrado de θ mais 1 o que que a gente pode dizer a respeito do cosseno ao quadrado de θ mais 1 o cosseno ao quadrado de θ é o seno de θ é o seno de θ é o seno de θ então isso aqui é o seno repara bem o cosseno ao quadrado de θ é o seno de θ então isso é o seno de θ mais 1 e isso é o seno de θ e esse igual a quem? a menos 1 tá perfeito? muito bem bom daí eu acho que a gente já está perto de chegarmos aonde a gente deseja tá por quê? aqui está elevado ao cubo tá 1 mais cosseno ao quadrado 1 mais cosseno ao quadrado cosseno ao quadrado é seno de θ 1 mais seno de θ ao cubo tá acho que a gente está perto pelo seguinte repara aqui está elevado ao cubo e aqui está elevado ao cubo então isso pode ser escrito como seno seno de θ vezes seno de θ mais 1 tudo isso elevado ao cubo menos 1 esse igual a 0 eu invertei não tinha né tá não tinha muito bem bom chegamos lá eu acho seno vezes seno seno ao quadrado de θ seno de θ vezes 1 seno de θ menos 1 tá certo? muito bem só que repara o seno de θ é o cosseno ao quadrado do θ então seno ao quadrado de θ repara aqui seno de θ é o cosseno ao quadrado de θ menos 1 mas isso é a relação fundamental então eu vou ter 1 menos 1 então a resposta 0 essa minha expressão vale 0 pessoal não esqueça deixa os seus comentários lá pequenininho não custa nada assistir o vídeo acabou de assistir dá aquele toquezinho lá faz seu comentáriozinho rapidinho isso ajuda bastante a gente tá bom? e se puder divulgar o nosso canal ótimo né? a gente agradece divulgando os nossos vídeos divulgando o nosso canal o nosso trabalho tá bom? um abraço até a próxima